Minha mãe engravidou de mim com 14 anos e o meu pai tinha 17. A família da minha mãe era muito conturbada, vivia muito dentro de briga, de guerra, e pra minha mãe conseguir me ter dentro dessa gravidez indesejada, ela precisou sair da casa dos meus avós, porque ela não tava conseguindo ter pais lá dentro. Então, ela foi pra casa dos pais do meu pai, no caso, meus avós paternos. Ela ficou morando por lá. Ela e o meu pai não dava certo, porque o meu pai sempre foi muito da gandaia, queria estar na farra, na bagunça, e minha mãe não aceitava, até porque ela sempre foi muito ciumenta e ela não aceitava isso. Já os meus avós paternos não gostavam nadinha da minha mãe. Sempre dava um jeitinho de brigar com ela, minha avó colocava ela pra esfregar o chão com escova de dente. Minha mãe conta até de vezes em que essa avó paterna chegou a trancar comida no quartinho pra minha mãe não comer, porque dizendo eles que minha mãe comia tudo, e pra minha mãe ficar pedindo. Um jeito de querer humilhar a minha mãe, ter que ficar pedindo comida e essas coisas, né? Ainda mais que ela era muito novinha. Até que teve um dia que os meus avós paternos perguntaram pra minha mãe se eles comprassem um remédio abortivo lá no Paraguai, se minha mãe tomava, porque eles tinham uma condição financeira melhor. Então, eles tentaram convencer minha mãe. Começaram a falar pra minha mãe que ela ia ter mais oportunidade na vida, que seria melhor pra ela. Só que minha mãe ficou com raiva disso, pegou tudo que era dela e foi embora dali. E dali, minha mãe não tinha muito pra onde ir, né? Então, minha mãe ficou bem jogada. E nisso que a minha mãe ficou jogada, grávida de mim, ela foi morando na casa de um amigo, de favor na casa de um, de favor na casa do outro. E teve um dia que o meu pai foi atrás dela, né? Pra poder fazer ela voltar pra casa dos pais deles, pra eles voltarem pra tentar de novo. Mas a minha mãe não queria de jeito nenhum. Minha mãe tava com raiva do meu pai, então ela decidiu tomar veneno de rato pra se matar. Meu pai, com raiva, tomou o veneno de rato junto com ela e lá se foi os dois parar no hospital. Vocês acreditam? E minha mãe, como tava grávida de mim, automaticamente, ela me teve, só que eu nasci um bebê prematuro de oito meses e o médico falou, olha, se ela não nascer com sequelas mentais, ela vai nascer com sequelas físicas. Porque remédio de rato é muito, né, muito forte. Eu nasci, e graças a Deus, eu nasci super bem, nasci super saudável, com nenhuma sequela. Logo em seguida, minha mãe descobriu que o meu pai tava traindo ela com outra mulher, então ela decidiu sair daquela situação, arrumou um serviço de vender morango com chocolate na rua, arrumou um carrinho e foi viver a vida dela. O meu pai nunca ajudou com nada, nunca me deu uma fralda sequer, nunca fez questão de nada pra mim. E depois, a gente descobriu que ele tinha sido preso, mas não sei, né, só foi preso. E minha mãe conheceu um rapaz, que ele era muito bonzinho, ele gostava muito de mim, me dava amor, carinho, atenção, tudo que eu pedia. E falou pra minha mãe que queria ajudar ela a cuidar de mim, a cuidar da nossa família, que queria ficar com a gente. Minha mãe, claro, aceitou ficar com ele, e nós nos mudamos para o interior de São Paulo. Mais ou menos uns dois anos depois, eu já tava com uns cinco anos de idade, a minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmãzinha. E aí, esse meu padrasto, ele começou a roubar. Só que ele não roubava coisinha pequena, ele roubava coisa grande, ele era ladrão de carga pesada. E eu lembro de um episódio que aconteceu, que eu queria muito uma maleta de maquiagem, daquelas caríssimas, sabe? E ele chegou com essa mala de maquiagem pra mim, e minha mãe começou a brigar com ele, porque minha mãe não queria me dar a mala, e ele brigando com a minha mãe pra deixar eu ficar com a mala, e eu chorando porque queria a mala, porque eu não sabia que a mala era roubada, porque era por isso que minha mãe tava brigando com ele, pra não me dar a coisa roubada. E eu lembro que eles brigaram muito feio esse dia, e ele saiu de casa. E minha mãe quebrou tudo. Minha mãe quebrou a maleta de maquiagem, quebrou os trens da casa, sabe? Minha mãe ficou com muita raiva dele, ainda mais que ela tava grávida, os hormônios ficam aflorados, enfim, o meu padrasto sumiu, e a minha mãe ficou ali com a gente. Com o tempo, a minha mãe, né, começou a sentir falta dele, começou a ir atrás dele, procurando ele nas redes sociais, ligando, mandando mensagem, e não encontrava ele por nada. Minha mãe chegou a descobrir que ele tinha outra mulher, e até outro filho em uma outra cidade, mas também não sabia onde tava ele. Então, ela procurou, procurou, e acabou desistindo de procurar, porque ela não achou. Inclusive, ela pensou que ele tinha morrido. E a gente, dentro daquela situação, minha mãe não tinha muito o que fazer. Já tinha eu, tinha o meu irmãozinho, a vida tava muito difícil, então minha mãe decidiu vender tudo que a gente tinha da nossa casa, da nossa vida, de tudo. Ela juntou um dinheiro e comprou uma casinha na favela, que era o único lugar que, de fato, dava pra ela comprar com o dinheiro que ela tinha. E aí foi. Ela comprou essa casa, porque lá não tinha que pagar nem energia, nem fossa, nem nada do tipo, então era mais fácil pra gente. Nessa mesma época, minha avó, mãe da minha mãe, separou do meu avô e veio morar na casa com a gente. E depois a minha avó abriu um barzinho no qual minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava com a minha avó. E eu lembro que um dia, eu tava varrendo a sala da casa da minha avó e minha avó casou novamente, né? E esse novo marido da minha avó começou a falar umas coisas estranhas pro meu irmãozinho, do tipo, vamos no puteiro, vamos pegar umas putas, não sei o quê. E o meu irmão, ele só tinha quatro aninhos de idade. Ele era muito criança, e eu, como era um pouquinho mais velha, eu, sei lá, eu sabia que aquilo ali era estranho. Então, quando a minha mãe chegou do serviço, eu contei pra minha mãe, falei, mãe, ó, ele falou assim, assim, assim com o meu irmão. E aí a minha mãe virou e falou assim, é, eu tenho um pouco de medo dele, porque eu lembro que quando eu ia tomar banho, ele ficava, tipo, me bisbilhotando, me vigiando, e a gente não sabia o que fazer. Então, a gente decidiu pedir pros caras lá da comunidade que a gente tava morando pra ficar de olho, pra ficar de olho nele, né? Pra ele, pros caras saberem quem que era aquele cara, porque querendo ou não, eu era criança, eu era uma menina, minha mãe saia pra trabalhar, eu ficava com a minha avó, ele tava lá, poderia acontecer alguma coisa comigo. Então, a minha mãe foi lá pedir pros caras ajuda e comentar com eles. E quando a gente chegou, adivinha, os bandidos da comunidade conheciam o meu pai, né? No caso, o meu padrasto, o pai dos meus irmãos. Então, eu fiquei, tipo, caraca, e ligaram pra ele, pediram pra ele vir. E aí ele voltou. Quando ele voltou, a minha mãe, ela chorou tanto, ela chorou tanto, porque na cabeça da minha mãe, o meu padrasto tinha morrido, né? E ele tinha ido. E aí ele pegou e explicou pra gente que a polícia tava muito furiosa em cima dele, que a polícia tava em cima dele, queria pegar ele, ameaçou de morte e tudo. E ele não queria colocar a gente em risco. Então, ele não podia nem contar pra minha mãe, nem pra ninguém aonde ele tava, porque era por segurança. E nisso, eles acabaram ficando juntos de novo, tentando de novo, né? E a gente voltou ali a viver uma família feliz. aí com o tempo, o tempo foi passando, eu lembro, eu lembro perfeitamente que a gente tava sentada em casa, ah, e detalhe, que a minha mãe tinha ido lá nos caras e que esse padrasto da minha mãe tinha voltado e que queriam pegar o marido dela, ela fugiu com ele, ou seja, minha avó foi embora com o cara que ela tinha conhecido, deixando pra trás a filha e os netos por causa de um erro que o cara cometeu, sabe? Então, ela foi. E aí a gente foi viver feliz ali de novo como uma família, eu, minha mãe, meu pai, que eu chamava ele de pai, meu padrasto e os meus irmãos. E eu lembro perfeitamente que a gente tava um dia em casa, eu tava sentada no sofá, assistindo televisão, tava todo mundo assistindo TV e de repente os policiais começaram a bater na minha porta, o meu padrasto pegou e escondeu embaixo da cama e minha mãe abriu a porta e aí eles começaram a perguntar onde que tava o meu padrasto, minha mãe falou que ele não tava lá e na hora que eles estavam indo embora, eles viram o pé do meu pai debaixo da cama e aí pegaram o meu pai e levaram ele pro presídio de novo e nesse mesmo tempo que ele saiu, foi muito doido porque pelo que eu fiquei sabendo, o meu pai adotivo, que no caso é o meu padrasto, ele foi preso e o meu pai biológico, lembra dele? Pois é, ele saiu do presídio, parece que foi um pelo outro, sabe? Tipo, foi uma troca muito doida e eu nem sabia se meu pai era branco ou era preto, se ele tinha cabelo loiro ou tinha cabelo escuro, eu não sabia de nada dele, eu nunca tinha visto ele nem nada, só que de certa forma eu queria saber quem era ele, até porque eu tinha uma irmã mais velha que era filha do meu pai também, então eu queria, sabe, conhecer todo mundo e tal, enfim, fui me aproximar dele, minha mãe foi atrás dos meus direitos pra eu ter minha pensão alimentícia, pra eu ter as minhas coisas, só que aí a família do meu pai começou a querer que eu passasse os finais de semana lá, porque eles já pagavam pensão pra minha irmã, então eles queriam fazer tipo um combinado com a minha mãe nessa época, foi a pior coisa do mundo eu ter contato com eles, porque nessa mesma época minha mãe decidiu entrar pra igreja, ela decidiu que não ia visitar mais o meu padrasto no presídio, o meu padrasto inclusive ficou com muita raiva dela, ameaçou ela de morte, falou que ia mandar matar ela, mas assim, não tinha muito o que ele fazer, né, então era só aceitar mesmo, e minha mãe quis seguir uma vida digna, uma vida honesta, enquanto isso, eu lá na casa do meu pai biológico, ficava ouvindo as pessoas falando que eu não ia valer nada quando eu crescesse, que eu ia ser só uma favelada igual a minha mãe, eles zoavam, falavam que eu não ia prestar, e isso me magoava muito, porque eu não entendia porque que eles não gostavam de mim, eu só era uma criança, nessa época, eu tinha mais ou menos uns sete anos de idade, e eu ficava me perguntando o que que eu fiz pra eles, por que que eles não gostam de mim, e eu passei a viver por essa família, sabe, eu vivi querendo que essa família falasse coisas boas de mim, me visse positiva, visse que eu seria sim alguém na vida, mas não, era só rejeição em cima de rejeição, falavam mal, me xingavam, me criticavam, me diminuíam, destruíram minha autoestima, fizeram minha assim, nossa, muito, muito difícil tudo que eu passei com eles, e aí, foi quando eu olhei pra toda essa situação, sabe, decidi que eu ia sim ser alguém na vida, que tudo isso que eles estavam fazendo comigo, eu ia usar ao meu favor pra provar pra mim mesma que eu ia conseguir, e eu queria ser uma doutora, mas não era qualquer doutora, eu queria ser uma psicóloga, porque eu quero ajudar pessoas que tenham problemas de família, conturbados assim como eu, e assim foi, por muito tempo me senti muito rejeitada, hoje eu tenho 19 anos de idade, eu e a minha mãe estamos fazendo faculdade, a gente trabalha, a gente estuda, minha mãe tem a casa, tem o carro dela, tem a vida dela, e adivinha, eu estou prestando para psicologia, e eu estou muito feliz com a minha vida, eu fico muito feliz que eu consegui sair por cima, e o mais feliz de tudo mesmo, é que hoje, eu não quero mais a aceitação de ninguém, eu não preciso provar pra eles, até porque depois que eu comecei a estudar, trabalhar, que eles viram a minha mãe evoluindo na vida, eles ficaram com raiva de mim, eu fico pensando, de certo eles ficaram com raiva, porque eles não aceitam o fato de me ver crescer, porque era uma verdade muito absoluta, que eu não ia ser ninguém na vida, e talvez eles estivessem felizes, se eu não fosse alguém, se eu não fosse ninguém na vida mesmo, mas como eu estou lutando, trabalhando para conquistar o meu, eu sei que eu estou incomodando, então eu sei que eu estou no caminho certo. Oi, oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, essa é uma história de superação, e eu acho que o ponto principal dessa história, é sobre a aceitação mesmo, além dela ter sofrido uma rejeição, do pai desde a infância, desde aquela criança, a mãe sofreu rejeição dos avós paternos, a história já começa com uma rejeição, dela parte do pai, então, por muitas vezes, quando elas perguntam, por que eles não me aceitam, eles nunca te aceitaram, desde a sua gestação, desde que a sua mãe estava grávida de você, eles propuseram tirar a sua vida, então, eles realmente não te aceitam, e a melhor coisa que você fez na sua vida, foi seguir o seu caminho, ainda bem que você hoje trabalha, estuda, tem as suas coisas, e não deixou ficar abalada, nem desenvolveu nenhuma síndrome, nenhum trauma que pudesse desenvolver uma doença, como uma ansiedade, uma depressão, ou coisas do tipo, que bom que você conseguiu evoluir na vida, eu desejo muito isso para vocês, e fico de exemplo para a maioria das pessoas, que querem e precisam de ser aceito por alguém, você precisa mesmo da aceitação dessa pessoa? Você quer muito realizar um sonho, mas alguém não acredita em você, alguém precisa acreditar em você, você precisa acreditar em você, quando você acredita, você atrai pessoas que acreditam em você, e eu vou te falar uma coisa como youtuber, eu, Paula Balte, aqui no meu canal, as pessoas que mais me apoiaram, foram vocês, não foi minha família, as pessoas que mais acreditaram em mim, foram os meus seguidores, pessoas que eu nunca vi na minha vida, quem hoje está aqui comigo, que são vocês que estão me assistindo, não é a minha família, eu posso contar nos dedos das pessoas que assistem o meu canal, da minha família, então se eu dependesse deles, para ter o que eu tenho hoje, pode ter certeza que eu não estaria aqui contando história para vocês, então não se apegue a quem não vale a pena, ou quem não acredita em vocês, foca no que você quer, eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar, e você vai conquistar, tá bom? E se você gostou dessa história, quer mandar sua história de vida também, sua superação, me mande no direct do Instagram, aproveita e me segue nas redes sociais, comenta nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo.